O meu pulmão quer respirar e quer se libertar Frank, fralda nenhuma, jamais irá nos segurar Com uma leveza de uma forma, nosso corpo a balançar Rebola, sempre ajuda, ninguém vai nos dominar Mas, o que tá acontecendo? Liberta! Seu corpo! Magito! Amigo! Liberta! Seu corpo! Magito! Amigo! Amigo! Já parou pra imaginar o que podemos conquistar? Deixa o embalo te levar e os batistas a requebrar A música não vai parar, vai fazer você girar O controle só é bom pra aumentar o som Que te deixa o embalo te levar e descoberta, vai fazer você girar A música não vai dar, vai fazer você girar Que te deixa o embalo te levar e liga no final Se vai acabar com a 너 flutuante Eu vou fazer você ir A música não vai estar lá A música não vai estar naância A música não vai ter que ser